Contigo vim mais perto, você pode me passar na cama? Infelizmente, um monte de animais morrendo em zoológico sem fiscalização e meus animais são super bem tratados, estão em uma mídia internacional nós estamos preservando e conservando as espécies temos uma melhor equipe de veterinários temos tudo de melhor para eles e estamos sendo perseguidos Eu acho que eles seriam muito maltratados seriam muito maltratados e eu acho que nossa família sofreria entraria em uma depressão profunda Assim, de primeiro a gente ficou assustado mas passado o tempo a gente vinha ver eles todos os dias alimentar, dar banho, água, essas coisas então foi pegando um amor e aí quando nasceram os primeiros filhotes nossa, foi só alegria a gente nunca imaginava que poderia ter esse convívio com um animal tão feroz não, não, não não não, não Tchau, meu querido! Tá aberto, vai ali.